e saudações sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do titio e mais uma vez olha quem vai estar no canal acho que depois de tanto choro eu estando afastado já um bom tempo do game miserinha merece aí o reconhecimento tá jogando cada vez mais também desgraçado já vai chegando aí 70 mil batalha não sei quantas batalha já passou da hora de aprender e tá jogando muito bem e misera tem tentado aí pegar marca de alguns tanques pegando marca de tier 7 e 9 e esse aqui tier 6 jogando T-34-85 médio de linha russo e cara ele veio aqui para o mesmo lugarzinho da partida do comet só que vai ter uma grande diferença nessa partida que foi uma partida bem movimentada e o misera cara ele jogou muito bem tomou todo cuidado que poderia ter tomado e foi uma partida excepcional vocês vão ver aí que eu posso dizer é será que ele ganhou será que ele perdeu bom pediram tanto para não dar spoiler nenhum e eu não vou dar a única coisa que eu posso dizer senta a bunda na cadeira e assistir aí que com certeza vai valer a pena vocês estão estranhando aí ele tá utilizando o que binóculo ao invés de tá usando lente né então por aí você pode imaginar que ele tá buscando o que jogar na posiçãozinha é um pouco mais defensiva e é justamente isso que ele vai fazer agora e eu cara o T-34-85 ele tem uma penetração razoável na AP que é de 144 e a pcr 194 você jogando a distância cara você tá querendo pegar marca eu não sei nem porque que ele botou tanto tiro a de munição normal eu teria colocado quase full mesmo dia pcr tendo em vista que cara a vantagem é muito grande e o misera ele vai dar uma bela farmada aí no começo dessa partida justamente naqueles caras que estão ali mas vocês vão perceber que a partida bem diferente da outra partida que vai ter uma certa rotatividade entre ambos os times o misera tá jogando aqui numa posição bem tranquila tá é até agora não tem nada que ameaça ele o time ali na posição f6 f7 tá segurando ali também tem aqueles pesados ficam brigando ali perto de j5 e o misera ele escolheu essa posição que é assim uma posição muito bacana para ele ficar graças àquele 40 tp que tá por ali consegue exportar alguma coisa é ele vai conseguir tá efetuando esses disparos ele já viu tem gente aqui na quinazinha e tem esse t67 cara t67 ontem que se você não tomar cuidado ele mói simplesmente os adversários agora foi exportado aí provavelmente pelo t67 e já voltou um pouquinho e tem aqueles tanques ali cara a grande maioria KV1 são dois KV1 Sul são tanques que demoram muito para fechar a vida né então bastou clicou ali apareceu foi exportado e já voltou ao mesmo tempo o time dele tá fazendo pressão mas agora o que que acontece o misera ele é simplesmente o cara que tá aí na com a corda no pescoço tem um outro t-34-85 ali do outro lado por sinal matchmaking bem bacana né partidinha tia 5 tia 6 não havia mencionado até agora e olha só a farmada cara essas surto passando aí é uma graça e o misera tá conseguindo exportar esse pessoal aí justamente porque tá utilizando esse binóculo né quando ele abre o binóculo ele consegue ter uma visão melhor porque o t-34-85 não tem lá muita visão não me lembro de quanto é mas eu sei que os tanques russos tier baixo não tem aí aquela visão toda né o t-67 tá por ali parou não viu nada miserinha já vai chegando aí passou a quarta aqui ó e cara você vai ver aí como esse jogo é né o time do misera estavam com a posição muito melhor eles ganharam bastante posição e vocês vão ver que vai ser um game bem bem apertado KV1 vem vindo aí valeu até para o misera que se esse KV1 realmente pega ele o KV1 procurando tira ali vacilando provavelmente atirando na torre torrezinho do t-34-85 é uma torre que tem uma uma certa blindagem Zinha e o KV1 atirando na munição normal não conseguiu só me engano essa torrezinha para conseguir furar ela você tem que ter pelo menos uns 200 de penetração dependendo da onde pegar é claro se você não acertar na culpa e vocês estão vendo aí esses tirinho batendo do lado dele o bichope a bichope cara é uma artilharia Zinha aqui para quem não sabe ela tem que estar bem próxima para tá efetuando esses disparos então por aí você já tira que o time inimigo já conquistou boa parte ali daquele meio de mapa do centro do mapa e o time do misera que tava todo espalhado agora tá todo recuado misera já tá com três quatrocentos de dano e olha só o que que o miserinha fez tá jogando bem direitinho tá olhando aí bem posicionamento do time inimigo mas agora não teve o que ele fazer né tomou esse tirambaço da sua 469 de damage e peço desculpas aqui o telefone pessoal tem um rapazinho aqui falando mas enfim não vou interromper essa gravação por causa disso e cara o game vai seguindo aqui miserinha tá tomando todo cuidado na verdade tomou todo cuidado mas cara tá na situação muito muito complicada e a bichope não para de atirar nele aí e essa sua senha aí bicho ele não tomar cuidado ele toma um pipoco né já fez o que sete quilos mas tá num crossfire muito 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 grande né e esse cave um cara olha só o miserazinha deu uma angulada foi o suficiente para conseguir fugir aí do tiro desse cave um só que ele tá vacilando porque aquela sua tá olhando para ele tem uma bichope mirando nele e ó esse foi um vacilozinho que misera dele foi subindo aí sem ver se essa sua teria tiro nele ou não né apesar de ser difícil pode acontecer e o cave um tá ali só esperando ele todos os dois bem cegos agora misera contando com a sorte que a v1 fechando aquela mira daquele jeitinho misera fez sua oitava kill e agora tem meia sete zinha aí e cara quatro mil trezentos e quarenta e nove de dama já até agora tá misera mais um contra dois e misera fez sua nona kill cara partidaça do miserinha quatro quatrocentos e sessenta e oit dama mais a bichope mandou o recado aí por durante o jogo todo e ficamos por aqui pessoal vou encerrando esse videozinho por aqui espero que vocês tenham curtido a gente fica aí o próximo vídeo para o mês que já vem em seguida um grande abraço para vocês e até mais